Fala galera, Bodybuild segunda-feira Vamos começar usando o nosso objeto Você vai pegar o objeto pela lateral, beleza? Se tiver com o kettlebell, segura ele pelo lado também Dumbbell também A gente vai começar fazendo 15 movimentos de strict press Com as duas mãos mesmo, Miguel? Isso Empurro, volto, beleza? Vamos fazer sempre com cadência Então eu vou demorar 2 segundos pra subir 2 segundos pra descer Quando eu terminar meus 15 movimentos Eu vou usar, pode botar no chão Eu vou usar a minha cadeira Ou no caso a gente tá usando a caixa E vou fazer o máximo de chair dip Desço e subo Sempre com cadência, beleza? 2 pra subir, 2 pra descer, 2 pra subir Tranquilo? A hora que eu fadigar, falhar, não conseguir mais executar Eu vou parar e vou descansar 1 minuto e meio, beleza? Descansou o seu 1 minuto e meio Volta pra fazer o próximo round São 4 rounds nessa sequência Terminando essa sequência, vamos pra próxima Vai pegar o seu objeto de novo Pela lateral Você vai fazer 15 movimentos de remada alta Beleza? Dependendo do tamanho do objeto Vai ficar um pouquinho encurtado a movimentação Sem problema, tranquilo? Vamos fazer a ativação de trapézio A hora que você terminar os 15 Eu vou querer o máximo de bíceps curly Vai remar, vai flexionar e estender o cotovelo Até você não conseguir mais Beleza? Terminou Fadigou 1 minuto e meio de descanso Pra você retornar pro próximo round Vai fechar 4 rounds dessa sequência Beleza? Quando você fechar essas duas primeiras partes Você vai fazer um 4 time Primeira parte você vai fazer 120 movimentos de strict push up Então começa na posição de prancha Desce, peito no chão e sobe Beleza? Ah, Plin, não consigo fazer tudo seguido Ou não consigo fazer sem o joelho no chão Sem problema Adapta tudo Se você não conseguir fazer muitas repetições seguidas Você vai quebrando Você tem que fazer primeiro 120 strict push up Pra ir pro próximo movimento Que vão ser 120 movimentos de gorilla roll Meu objeto vai sair lá do chão Vou puxar e trocar a pegada Beleza? Então fiz uma remada Outra remada Você vai contando 1, 2, 3 Até você fechar os 120 movimentos Tranquilo? Divide como você quiser Beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento Manda pra gente Valeu!